A chuva lá fora Aqui dentro penso em ti, na cama, na colcha, na concha, na onda do tempo Da hora, simbora, simbora Teu rosto, silêncio, a dor de terra amada aqui Na reza, na onda, na renda, na dó pra do vento Da hora Teu rosto, silêncio, a dor de terra amada aqui Na reza, na onda, na renda, na dó pra do vento Da hora Simbora, simbora A chuva lá fora Aqui dentro penso em ti, na cama, na colcha, na concha, na onda do tempo Da hora Teu rosto, silêncio, a dor de terra amada aqui Na reza, na onda, na renda, na dó pra do vento Da hora Simbora 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 Amém